Estamos lançando, estamos divulgando para toda a população, todos os munícipes de Alto Garças, que o refis foi prorrogado até maio do ano que vem. E com isso também, nós já vimos quando lançamos o IPTU de 2023, falado do IPTU premiado. Então também estaremos aí divulgando como será esse IPTU premiado e os prêmios que serão sorteados aí entre os contribuintes. E também, aqui em especial, sobre o REURB, a tão sonhada legitimação de posse dos imóveis aqui, começando pelo Boa Esperança. Então esse é um trabalho da gestão que a gente veio desenvolvendo, já vem da gestão passada, na verdade, e esse ano agora nós conseguimos tirar isso do papel do trâmite burocrático e fazer com que aconteça. Então, foram criadas as leis, hoje já está no cartório, o cartório já conseguiu a documentação toda regular, abrindo as matrículas, e nós vamos fazer esse mutirão. Então, no dia 25, que vai ter o projeto Cuidar, o último evento do projeto Cuidar, no bairro Boa Esperança, que atinge ali as adjacentes, bairro Padre Cícero, Bom Sucesso, São Vicente. Além do projeto Cuidar, que é o projeto que leva as secretarias para o bairro, nós vamos fazer o mutirão do REURB, do Boa Esperança, dos 374 lotes. Então a gente precisa fazer agora a checagem dos proprietários desse lote. Então, o setor de tributos estará fazendo já esse atendimento e o dia 25, que é o dia D, que é onde estaremos lá para atender e fazer com que isso finalize, para a gente dar a sequência, que é a emissão dos títulos. E é sempre importante a gente destacar, vice-prefeita, que a população ficando em dias com os seus tributos, é investimento para a própria cidade, é um retorno, né? Sim, com certeza, nós precisamos de receita e o imposto, o IPTU, então a gente aí veio lançando essa premiação para incentivar e que o contribuinte venha manter o seu imóvel regularizado e com isso o retorno acontece. Então nós estamos aí com várias obras acontecendo e parte delas tem sim recurso próprio e que a gente consegue aí passar isso para a população, quer seja na parte da pavimentação, quer seja saúde, educação, enfim, a gente consegue fazer com que isso retorne à população.